Uma música, Guilherme! Estrabei! Montilha! Jesus! Calma, Gabrielen! Sou eu que falo! Uma música! Ah, tem que cantar! Ah, amor, não sei cantar! Ai, Guilherme! Se fosse o Bruno, você ia lembrar! Na hora! Passo de avançando... Tô apaixonado Coração no peito sofre Sem você do lado Dessa vez ela é Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Pronto, ela deu muito certo! Cara, foi a homenagem ao Jorge e Matheus que arrebentou Nesse sinal de semana na live maravilhoso! Não, não vamos entrar nesse quesito que eu tô puta Porque tinha mais de 100 pessoas ali São quantas coisas que arrecadaram pra boa galera? Ah, para com isso! Fizeram bem pro povo! Trouxeram alegria pras nossas casas Trouxeram alegria pras nossas casas E arrecadaram muita coisa pra galera que tá precisando Eles foram pagos pra fazer isso! Você sabe? Você tem acesso ao contrato? Tem! Você tem? Teve acesso ao contrato? É! Não vou cair isso! Essa que vai pro Instagram Essa discursa, essa DR aí que aí tá tendo! Não vai nada! Vai! Oi, chuazeros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa quarentena! Quarentena! Incrível que a gente inventou pra nós! Muito obrigada a todos vocês que estão curtindo! Obrigada a todos vocês que estão curtindo! Estão achando seu like, seu comentário! Estão ativando o sininho? Estão mandando esse link para os seus amigos do basquete? Para os seus amigos do prédio? Para os seus amigos do rachão? Para os seus amigos da escola? Grupo de WhatsApp de basqueteiro! Só faz assim ó! Clica em compartilhar! Aí você clica lá! Ah! WhatsApp! Ah! Você quer basqueteiro? Pá! Pronto! Já distribuiu! Deixei algum... Você quer dos recadinhos? Deixa seu comentário aqui! Quem que a gente vai esquecer nesse vídeo? O que que você gostou? O que você não gostou? Muita gente vai esquecer nesse vídeo! Porque... Como é que chama esse vídeo, Guilherme? Melhores estrangeiros da NBA! Top 10 melhores estrangeiros! Top 10 estrangeiros da NBA! Melhores estrangeiros! A gente selecionou o Guilherme! Eu meti o bedelho! Falei que estava tudo errado! Explica as regras que você gostou! Antes que vocês comecem aí com os mimimis! Nossa! É isso aí! Não vai ter a galera dos anos 90, dos anos 80, tá? Porque o nosso público aqui conhece mais a galera dos anos 2000 para cá! Então vai ser dessa geração aí! A gente pode fazer um Top 10 melhores jogadores mais antigos! É! Depois! Então não vai ter o Petrovic! Não vai ter Detlef Schrempf! Não vai ter Arvidas Sabonis! Só cara foda! Não vai ter o Pat Kill e o Olajon! Mas também não entraria nessa lista porque eles jogaram pela seleção dos Estados Unidos! Ah! Tem isso também! Quem se naturalizou! Tanto é que quem? Cary Irving não tá bem! Cary Irving e Tim Duncan não vão estar aqui! Por quê? Porque jogaram pelos Estados Unidos! Então a gente vai selecionar agora! Na décima posição! Sérgio Ibaka! Ibaka! A gente lembra desse fato né! Mas o Kevin Durant! O Kevin Durant! O Kevin Durant! Ele foi escolhido pelo Seattle Super Sonic! Jogou a primeira temporada dele pelo Seattle quando o time ainda tava lá! E depois o time foi transferido para onde? Para Oklahoma! Tá certo! Então tá aí! Campeão! Já foi! Campeão da NBA! Duas vezes! Libertou! Foi três vezes! All Defense Team! All Defense Team! Uma seleção defensiva da NBA! Quem que a gente ia colocar aí também? Mas eu vetei! Eu vetei o Gobert! É! Eu vetei o Gobert porque ele está de castigo! No cantinho do pensamento! Se esse vídeo fosse um mês atrás o Gobert tava nessa lista! Mas ele entrou no meu cantinho! Vai pensar! Ficou de castigo por aqui! Ficou de castigo! Fez graça! Tá de castigo ali! Que nem a gente manda a Manuela! Mentira! A gente nunca manda a Manuela por castigo! É porque ela é muito pequenina! É verdade! Em nono lugar! All Horford! Eu adoro ele! Eu acho ele muito foda! Ela é muito foda! Eu nem sabia que ele era da República! Ele sabia! Mentira! Porque você me lembrou que ele jogou! Ah! Eu não tenho como esquecer! Porque eu decidi uma vaga em Olimpíada contra ele! Ah! É verdade! Aquela lá! Eu sofri pra caralho nesse jogo! E a gente perdeu pra eles o primeiro jogo! Lembra? E daí vocês ganharam! E daí o jogo decisivo a gente ganhou! Caramba! É verdade! Gente! Foi muito tempo! Desculpa! Eu não tenho mais memória! Terceira escolha no ano 2007 pelo Atlanta Hawks! Cinco vezes All-Star! Temporada 2010-2011 no All-NBA Team e na 2017-18 All-Defense Team! Eu gosto dele pra caralho! Eu gosto dele pra caralho! Sem falar que né! Inteligência! O famoso QI de basquete! Nossa! Achei muito bom! Muito alto dele! Muito bom! O time que tem All-Hofford vai ser sempre competitivo! Em oitavo lugar, Ginobini! Manu Ginobini! Fiquei chateada que você colocou ele no oitavo! Porque eu acho que ele ganha aqui de uns três! Será? Eu acho que ele ganha! Mas tudo bem! Eu deixei esse colocamento! Porque se eu for chegar, vai chegar você! Ele, na verdade, assim... Se a gente pegar os números... Não, Guilherme! Não quero número! Mas eu tô fazendo um pensamento! Tá bom! Faça o pensamento comigo! Se você pega os números dele, não é aquela maravilha! Você fala, caramba! Esse cara! Mas o impacto que ele sempre teve no jogo, na maioria das vezes vindo do banco, sempre foi fundamental pra conquista de quatro títulos! E ele calhou num time onde ele se encaixava e onde o técnico sempre respeitou as pessoas estrangeiras que vinham de... Porque a gente sabe que rola isso e rola! Não! Respeitar ele respeitou! Mas isso não quer dizer que ele era menos duro que os caras! Não! Não era menos duro! Mas era mais aberto a receber pessoas! Na verdade é o seguinte, né? O Ginobili foi conquistando, claro, cada vez mais o respeito do pop, principalmente! É! Ele... Peraí! Desculpa! Antes dele entrar, o currículo dele europeu já não era pouca coisa, entendeu? Antes dele chegar no NBA! Mas você sabe assim, ele teve os títulos italianos, né? Dois anos ele ganhou o título italiano e ganhou o título da Euroliga! Aí, logo antes de ele entrar na NBA, ele foi vice-campeão mundial com a Argentina também! Mas esses eram os títulos do Ginobili! Eu lembro que quando... Não! Né? Aquela... Não! Que eu falo assim, tem muita gente que conquistou, sei lá, um monte de títulos menores, que tem categorias de base e ele não teve! Quando ele começou a conquistar títulos, já foi porrada! Aham! Né? E aí, cada vez mais ele foi conquistando o respeito e, principalmente, o Pop foi vendo a inteligência do jogo do Ginobili! É, ele era bom! Ele era bom! E a competitividade dele também, né? Então, isso, cada vez mais um técnico inteligente como é o Popovic, faz o quê? Opa! Esse cara aqui, eu preciso escutar mais ele, do que só falar o que ele tem que fazer! Então, o Ginobili tá aí na posição... Oito! Número sete! Como é que eu chamo ele? É o Lasanhão! 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 É o Joe Kitt! Ele... Ele é muito... Lasanhão, né? É! Você não dá nada pra ele! Se olha ele, eu falo, gente do céu! Meu Deus! Olha que desengonçado! Joga pra caralho! Aqui, na verdade, o Joe Kitt, ele entra um pouquinho pela projeção futura, tá? Tá bom! Lógico que o que ele tá fazendo já é... Ele tem 24 anos, Guilherme! Não é possível! Ele tem 40 pra mim! Não! Que isso, Gabriela! Nossa Senhora! Ela tá jovem! Jovem! Muito jovem! Mas ele, já na temporada passada, já tava... Já começou a entrar na discussão de MVP! Aham! Nessa temporada, também, já... Jogando pra caralho! Olha o Stanley! Pra mim, não ganha, tá? Essa temporada como MVP! Mas é um cara que entra na discussão! Por quê? Porque ele tá... É o principal jogador de um dos principais times da Conferência Oeste! Então, assim, ele entra um pouco numa posição até relativamente alta na frente do Ginobili, por aquilo que a gente acha que ele vai fazer, tá bom? É isso! Por isso que eu acho que o Ginobili não deveria ser o oitavo, tá? Tem isso também! Beleza! Valeu! Sexta colocação! Mark Gasol! Vamos lá! Mark Gasol, ele foi escolhido, olha só, 48ª escolha pelo Lakers em 2007! Mas aí já foi trocado logo em seguida, e aí uma curiosidade, a troca dele envolveu o irmão! Ele foi, os direitos dele foram pro Memphis e quando o Paul Gasol foi para o Lakers! E aí mais algumas conquistas aqui, três vezes All-Star, duas vezes All-NBA Teams e... 2012, 2013, Defensive Player of the Year, 12 e 13 All-Defensive Team e campeão da NBA, né? Juntando ainda mais com o Mundial da Seleção! Puta, teve isso também! Quinto lugar! Tony Parker! Ah! Sensacional! Armadorzaço francês, que nasceu na Bélgica, tá? Também quatro vezes campeão da NBA, e a diferença dele em relação ao Ginobili é que uma dessas vezes ele foi MVP das finais. É verdade, eu lembro desse ano. Contra o Clive, do Lebron, né? Que eles deram uma barrida bonita lá, mas que carreira maravilhosa que ele teve, né? Desde garoto, quando ele entrou, como armador ainda, que é uma posição muito difícil para os mais jovens, né? Por uma questão de entendimento de jogo, de você ter que ditar um pouco o ritmo da sua equipe, mas ele se encaixou muito bem ali com o Popovic e fez uma belíssima carreira. Quarto lugar! Esse eu gosto! Steven Nash! Duas vezes MVP da NBA, acho que só isso tá bom, né? Pra deixar ele aí, já. Não, tá tudo bem, fãs! Só highlights, 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 põe lá, Steven Nash, highlights! Ele joga o Super Bowl também! Jogando com o Mike D'Antoni em Phoenix, como dava gosto de ver ele jogar. E o Leandrinho, né? Fazendo uma dupla. Leandrinho que vinha do banco, foi ser seu homem do ano. Mas ele fazendo uma dupla com a Mari Stolmeier, era sensacional. Como ele colocava todo mundo em ritmo. Aquele tipo de armador que é uma delícia jogar do lado, né? Que a bola chega na sua mão. Não olhe pra bola pra você ver o que você toma na cara. Aqui, ó. É isso aí. Terceiro lugar! Paul Gasol! Paul Gasol, terceira escolha do Draft 2001. Já direto pro Memphis, já foi o Rookie of the Year. Começou com uma carreira sensacional em Memphis. Lógico que o Memphis não tinha uma equipe tão competitiva assim. Aí quando ele foi trocado, foi jogador do Kobe Bryant. Três finais, dois títulos. Tá bom, né? Jogou pra caralho, né? Uma porrada de All Star. Então, tudo bem. Tirando a parte estatística, que sim, ele é melhor que o irmão. Mas se a gente pegar o Paul Gasol com 35 e o Mar Gasol agora com 35, quem é melhor? Paul Gasol. Vamos lá, número dois. Quem? Nem sei. Ah, nossa. Ó, isso é chocante, hein? Porque a galera vai falar que não. Vai rolar. Vai falar que não, porque é a turma do Enzo. Os Enzo tudo não vão saber que eu vou falar quem é primeiro. Porra, mas não é ruim ele também. Calma aí. Dois. Yelisa Tetocupo. Atual MVP, a meu ver, teria que ser MVP essa temporada também. E pode chorar. Chora, neném. A evolução do cara é a cada ano. Mesmo no ano passado que ele já foi MVP, ele continuou melhorando esse ano aqui. E a equipe também dele, né? Puta merda, ele vem e não falta. Nunca vamos saber, entendeu? Pode ser que o Lakers nunca mais jogue o jeito que tá jogando. Pode ser que o Milwaukee nunca mais jogue. E aí vai ganhar o ano que vem, vai ganhar quem? Não sei. Número 1, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki é melhor que o Yannis? Ué, hoje sim. Não quer dizer que o Yannis não possa passar. Passar, tá, tá. Né? Porque a carreira que o Nowitzki fez, 22 anos na mesma franquia. MVP, MVP de finais, campeão. Jogou duas finais de NBA. Números a dar com pau aí de cesta de três, de pontos, enfim. Uma lindíssima carreira. Ele é muito bom. Hoje, pra mim, ele é o melhor estrangeiro que já jogou na NBA. Ah, mas o Yannis não pode passar? Pode. O Dolchit não pode passar? Pode. Mas eles têm assim... Não é que a gente não colocou o Dolchit? O Dolchit é muito novinho, né? Juvenil. Juvenil, fica aí, Juvenil. É, pera. Pera. Oh, fica aí, MVP! Oh, MVP da Orolinga! Shhh! Fica aí! Oh, All-Star! Shhh! Fica aqui, titular do All-Star! Shhh! Fica aí! É, é isso aí, moço. A gente podia fazer um top 10 de Enzo. Turma do Enzo. Aí põe o Trae Young. Né? Põe o Ateto... O Ateto Kumpo vai entrar. O Curry. Põe o Curry, põe o... Don't it! O Curry... Só para, né? O Curry, pra mim, tá entre... Enzo e não-enzo, ele tá entre os melhores. Então tá bom! He's nice to me! E aí, gente? Faltou alguém nessa lista? Escreve aqui pra gente! Ou, colocando em ordem não correta ao seu ver, coloque aqui pra gente também. Deixa sua curtida. Ativa o sininho aqui, que a quarentena tá pegando fogo! Eu esqueci de novo das redes sociais! Não, mas agora a gente fala! Mas todo vídeo eu esqueço! redes sociais, porque vai ter aquela camiseta maravilhosa que o Bruno tem, que foi assinada por quem? James Harden! Que ele não lavou, eu já falei! Que tá cheirando ao Bruno e que tá cheirando ao... Ao James Harden! Esqueci o nome! Ao James Harden! Ao James Harden! Mas tá lá! Tem assinatura dele, ninguém vai poder lavar mais! Porque eu não sei se a caneta... Não, é boa, é boa, é boa! Mas você vai deixar? É boa! Aí você vai falar! Ah, vou ali colocar na máquina pra ver! Aí é de quem receber a camiseta por conta e risco, amigão! Então é isso! Siga! Temos metas! As metas estão aqui! É isso! Ele não tá na meta, gente! Ele é meu! É isso! É nóis! É... Tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Ah! Só pro povo lembrar que a gente é casado! Tchau! Tchau!